Outro dia é o que me passa E não pude deixar de lembrar O tempo você já me fez sentir O tempo você já me fez sentir E... 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 O... E... 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 E Hoje é mais fácil eu olhar pro meu passado e dizer que eu sou grato a ti Mas sempre foi difícil, deixou de fazer sentido quando eu digo o que aprendi É meio revoltante, eu tô sendo redundante, mas o que eu posso fazer? Eu nunca soube falar, nunca soube me expressar, então só me resta escrever Vou te falar que eu treinei, mas sem pai eu fracassei Se despedir não é tão fácil quando eu pensei E assim me disse o quê? Apenas respeite a lei Foi assim que com o castelo eu desabei Não adianta chorar, isso nunca resolveu Eu não sei nadar, dobro e não sei o que te deu Mas porque eu fui falar, você já se resolveu Agora é só esquecer tudo que a gente viu Eu não sei o que eu estou fazendo 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 Obrigado.